Lucimara, o que tem aí? Vamos lá, Ratinho. A pessoa que vem aí, agora ela encanta todo mundo com a sua sensualidade à flor da pele. Ela se inscreveu pra cantar para o seu público. Ela é a sensacional Andradina Vieira, a guerreira do foco. Andradina Vieira. Pode abrir ali. Andradina Vieira. É, Vandana. Eu morro e não vejo tudo. Olha Andradina Vieira. Tem cara de Andradinho. É o CD dela. Você vai cantar o que, meu bem? É, vou cantar Não Ligue Pro Meu Celular. Meu Celular. Meu Celular, vai! É isso, eu não ouvi. Eu vou matar a Lucimara e o Murilo. Quero arrancar a cabeça dos dois. Andradina Vieira. Você me diz que adora minha voz por telefone. Aê, tô! Você também me diz que adora minhas poesias de amor. Boa! Você me diz que quando o sol aparece. Adoro. Ao amanhecer. Eu adoro. Aí! Você inspira em mim e junto com o sol te fazemos feliz. Boa! É! Você tem coragem de dar força a minhas palavras. Olha que sentimento! De dar vida a minha vida por amor. Isso! Graças! É uma merda, Terezinha! De renovar a imagem. Aê, é isso! Ano? 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 Jéssico! Zach as pandas? Tudo bem? Eu sei que é você! Telefone novinho. Eu sei que você está no YouTube. Oh, que beleza! Muito bom! Leva lá! Leva lá! Que linda! Passou no teste, tá bem gravado. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito bem.